Música Um brinde ao fim de um pesadelo Descansadas, marcha da incensatez Um brinde ao fim de uma era Bora galera, a espera acabou Um brinde a tudo de ruim que ficou pra trás Neblina, cortina de fumaça, trágica trapaça Derrubaram o farol Um brinde ao fim de um pesadelo Nuvens pesadas, marcha da incensatez Um brinde ao fim de uma era Bora galera, a espera acabou Um brinde a tudo que ficou pra trás Um brinde ao nascer do sol Nosso farol Música 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 Música